Duas garotas de programa foram presas ontem, acusadas de participação no sequestro e extorsão de um juiz dos Estados Unidos. O magistrado havia alugado um flat em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, e convidou as mulheres para o local. Segundo a polícia carioca, Chayna Xavier Monteiro da Silva e Beatriz Feitas dos Santos visitaram o apartamento e, uma hora depois, retornaram ao local com comparsas. Segundo a corporação, o grupo teria roubado R$ 8 mil e mais R$ 100, além de pedir resgate. A investigação teve início após a 24ª Delegatira de Polícia receber a denúncia sobre o sequestro de um americano que exigia resgate. Em depoimento, a vítima disse que tem o costume de vir ao Brasil e se hospedar em flats no bairro de luxo carioca. O norte-americano chegou ao Rio no dia 3 de julho e marcou o encontro com as garotas de programa que havia conhecido em vindas anteriores ao Brasil uma semana depois. Na segunda, as mulheres teriam saído do flat por volta das 11h30 da manhã. Uma hora depois, chegaram de volta ao local e bateram na porta. Quando o juiz abriu, dois homens surgiram armados. Eles roubaram o dinheiro do juiz, o levaram para o Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, pararam em um ponto de táxi e solicitaram o resgate. A polícia ainda está investigando o caso. O que é 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 o que